1, 2, 3, 4 E o mesmo encontro O seu amigo O silencio que escucho Os dois cobrados Rindo até o anochecer O meu pecado Não havia visto Talvez já me acer E eu saberia Que eu acabei de um campeão Eu saberia Más ganando do anochecer Eu saberia Que eu poder se assombrar Que eu te pediria Actuar como um animal Eu me acerciar 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 Obrigado, obrigado! Bom, o caminho se faz mais curto Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo!